A Terceira Guerra Mundial pode começar a qualquer momento e não é fake news. As incursões militares sem precedentes da China no espaço aéreo de Taiwan confirmaram a vários especialistas que a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade real e que pode começar ainda em 2021, gerando inclusive um pedido de ajuda da Austrália e de Taiwan. É uma possibilidade que não podemos descartar. Nós não podemos nos iludir pensando que esse tipo de conflito entre grandes potências não pode acontecer. Pequim encomendou cerca de 80 caças para simular um ataque ao espaço aéreo no sul de Taiwan agora nesse fim de semana e desde então continuou as incursões sem precedentes. A intimidação de Taiwan é vista como uma representação do confronto com o Ocidente. Quando você olha como a modernização do exército da libertação do povo chinês ocorreu nos últimos anos, eles estão se preparando há tempos, ativamente inclusive, para lutar e possivelmente derrotar até mesmo os Estados Unidos numa guerra. Então, eles entendem isso, eles sabem exatamente o que está em jogo e não podem permitir, na visão deles, que Taiwan permaneça de fato independente. Do ponto de vista do presidente Xi Jinping, eles devem tomar Taiwan e com certeza vão fazer isso. E quem tentar intervir vai ter que enfrentar uma guerra contra a China. A verdade é que temos que estar prontos para isso. A alternativa para não fazer nada é basicamente deixar a China seguir seu caminho na região ali do Indo-Pacífico. E isso seria catastrófico, porque mandaria a seguinte mensagem para o mundo. A China pode fazer o que bem quer e ninguém vai fazer nada. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan avisou que seu país está se preparando, literalmente, para uma guerra contra a China e pediu a ajuda da Austrália para poder aumentar o compartilhamento de inteligência e cooperação de segurança enquanto Pequim intensifica ali uma campanha de intimidação militar. O governo australiano levantou também preocupações sobre o aumento das incursões da China na zona de defesa aérea de Taiwan e alertou que iria intervir, se possível, com força armada. A Austrália e os Estados Unidos sinalizaram no mês passado planos para fortalecer os laços com Taiwan que eles descrevem como uma democracia livre e um parceiro crítico para os dois países. Previsivelmente, a China culpou os Estados Unidos pelo aumento das tensões sobre Taiwan que a República Popular Chinesa considera uma província separatista em vez de um Estado soberano. E também ameaçou a Austrália, caso venha tentar intervir, assim como ameaçou o Japão. Falei sobre isso aqui no canal? A China disse que se o Japão tentar ajudar Taiwan, Nagasaki e Hiroshima não vai ser nada perto do que eles vão fazer com a terra do sol nascente. A estratégia da China em relação a Taiwan não é apenas militar e é preciso entender isso. Além da ameaça militar, eles estabeleceram muitos infiltrados dentro do país para realizarem muitas campanhas de desinformação. O foco crescente em Taiwan está relacionado, inclusive, também aos problemas internos do presidente Xi Jinping dentro da China. Em uma declaração no centenário do Partido Comunista Chinês, que aconteceu em julho agora de 2020, Xi Jinping disse que qualquer tentativa de consolidar a independência de Taiwan seria recebida com ação resoluta, ou seja, com força armada. Resolver essa questão de Taiwan e perceber a reunificação completa da China é uma missão histórica e um compromisso inabalável para o Partido Comunista Chinês, segundo ele. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que há apenas uma China no mundo e Taiwan é uma parte inalienável do território da China, e eles querem de volta. A China vem há décadas construindo uma economia e forças armadas, fortemente armadas, inclusive, para rivalizarem contra os Estados Unidos. Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, inclusive, assinaram recentemente um acordo chamado Aliança Alcus, que reforça suas parcerias militares e nisso inclui também defender Taiwan. Mas você deve estar se perguntando agora, por que a China quer desesperadamente tomar Taiwan? E por que Taiwan se tornou praticamente a chave da Terceira Guerra Mundial? Simplesmente porque Taiwan é vital para a tecnologia do mundo inteiro agora. Praticamente para todo mundo que usa tecnologia, Taiwan agora é a moeda de ouro. De smartphones a carros, quase todas as peças de tecnologia moderna que você possa imaginar, que você usa no seu dia a dia, encontram-se interligadas com a Taiwan Semicontorque, eu nunca acerto falar, Manufacturing Company, que é conhecida pela sigla TSMC. A empresa TSMC é de longe, é de longe mesmo, a maior produtora de microchips do planeta, controlando 51% de todo o mercado global. E seu próximo maior concorrente, que chega nem no meio do caminho, é a Samsung, que responde por cerca de 18% do mercado global, com outros concorrentes detendo menos de 8% do mercado, ou seja, Taiwan lidera isso. É também uma das duas únicas empresas globalmente capazes de produzir os mais modernos microchips, que são um componente chave nos mais recentes processadores de computador, placas gráficas e smartphones. Esses fatores tornam Taiwan uma preocupação fundamental, não apenas para Washington e para Pequim, mas para todas as empresas do mundo que dependem de Taiwan para fabricar microchips para os seus produtos, que eles querem colocar no mercado. Então quem dominar Taiwan vai dominar o mercado global. A fabricação da mais recente tecnologia de microchip também não é um esforço simples de replicar. Mesmo com os enormes recursos que o governo chinês pode oferecer, os especialistas acreditam que Pequim irá replicar a sua atual capacidade de fabricação dos chips em pelo menos 7 ou 10 anos. Ou seja, a China vai mandar praticamente no mercado global em todos os sentidos. E se os Estados Unidos decidem defender Taiwan, o que vai acontecer? Vai começar a terceira guerra. Ponto. Para os Estados Unidos, perder ou nem mesmo lutar por Taiwan provavelmente resultaria em um desastre para Washington. Por quê? Bom, primeiro seria visto como o fim da primazia americana na região e confirmaria que a China estava mais uma vez retornando ao seu papel histórico de potência preeminente na Ásia e também no mundo inteiro. Nesse cenário aí, o segundo ponto a se orientar é que os aliados dos Estados Unidos, como Coreia do Sul, Japão e também a própria Austrália, provavelmente seriam forçados a se defenderem, já que os Estados Unidos seriam expostos como incapazes de proteger seus interesses na região e muito menos os seus parceiros. A China também ganharia o controle total da TSMC, a fabricante de microchips, e efetivamente iria controlar a mercadoria mais importante do século XXI. Resumindo tudo, a tecnologia. Especialistas alertam que a perda de Taiwan também seria devastadora para o dólar e o mercado de título do tesouro dos Estados Unidos também iria cair, que inclusive sustentam o atual sistema financeiro global. Ou seja, o sistema financeiro do mundo iria quebrar e a China iria levantá-lo, porém, dominando, controlando tudo. Para o presidente chinês Xi Jinping, trazer Taiwan de volta ao controle do continente é aparentemente seu objetivo mais importante e a razão pela qual ele removeu os limites do mandato de sua presidência, bem parecido com o que o bigodinho do demônio, que eu não vou falar o nome aqui, fez na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Para os Estados Unidos garantir que Taiwan continue a gozar do seu status de país livre, é essencial que mantenha a influência americana na região. E se os Estados Unidos não fizer isso, ele vai ficar queimado com o mundo inteiro. Vai falar, ah, os Estados Unidos agora é um gatinho e não é mais um leão. Resumindo, todos nós esperamos que essa situação não chegue ao ponto de um conflito aberto, à medida que as placas tectônicas do mundo geopolítico continuam a se mover. Mas, se as tensões aumentarem e o presidente Xi Jinping decidir que Taiwan se reunirá ao continente pela força, é um conflito que nem Pequim e nem Washington pode se dar o luxo de perder. Porque o que está em risco seria a soberania mundial, o status de potência mundial e o respeito. Resumindo, o que eu posso dizer? Tudo isso é simplesmente o início da Terceira Guerra Mundial. Então, vamos lá.